Após a nossa análise técnica, que previa a alta da Libre LBC, aí está o resultado. Uma valorização de 45,43% a 0,3963, chegando ao pico de 0,4306. Neste gráfico, você vê a forte valorização do papel e a tendência de alta. Neste outro gráfico, mostra o tamanho da esticada que deu o papel. Uma subida impressionante. Por que o papel subiu tanto? Acompanhe o Monarquia Notícias e o canal Monarquia Livre, na Odisse. E você vai ficar sabendo de tudo o que acontece no mercado cripto. E as nossas análises, para você poder ter uma noção se vale a pena investir ou não. Compartilhe esse vídeo, se você gostou, e participe dos nossos canais da Odisse. E assim, vamos lá. E aí